Como importar um perfil para dentro do anti-dolphin através dos cookies? Vou mostrar para você aqui na tela do meu computador em passos rápidos e simples. Você vai acessar o perfil que você quer importar. Muitas vezes você quer trazer ele para o anti-dolphin e não quer ter problemas. Então você consegue fazer dessa forma. Você vem aqui, por exemplo, no seu usuário do Chrome, onde você acessa esse perfil. Só que antes disso a gente vai precisar baixar uma extensão. Então você vai vir aqui e vai colocar aqui em Extensões dentro do Chrome. Visite a web e vai colocar aqui a nomenclatura Cookies. E aí você vai baixar essa extensão aqui. Essa segunda aqui, Edit Cookies. Vamos instalar aqui, usar no Chrome, adicionar a extensão. Enquanto está baixando a extensão aqui, se você já gostou do assunto desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para que o YouTube te notifique dos próximos conteúdos e você esteja aí por dentro das novidades. Afinal de contas, eu sempre trago aqui muito conteúdo para te ajudar. Perfeito. Baixou a extensão aqui, a gente vai voltar no perfil em questão. Vamos dar uma atualizada. E aí ele vai ter esse ícone aqui de cima, Extensões. Você vai encontrar a extensão que a gente acabou de baixar. Vai clicar nela e ela vai trazer essas informações aqui. O que a gente precisa fazer? Ele traz a opção de importar os cookies e de exportar os cookies. A gente vai exportar os cookies. Então, ele foi copiado aqui. A gente pode ver num bloco de notas. Eu gosto de colocar no bloco de notas para não se perder. Mas se ele ficar aqui no Ctrl V, a gente já consegue fazer isso lá dentro do Dolphin. Então, a gente vai vir aqui no Dolphin. Vai criar um novo perfil. Então, vamos criar um novo perfil aqui. Vamos colocar perfil instalado cookies. Isso que a gente já sabe aqui. Aí você pode fazer a configuração normal, que várias vezes eu já mostro aqui nos vídeos do meu canal. Pode colocar tag se quiser. Windows sem proxy aqui por enquanto. Pode especificar aqui se é para Facebook, Google. E aqui nessa aba de cookies do arquivo é onde a gente vai importar. Então, aqui a gente não vai acessar com usuário e senha como a gente costuma acessar. Mas no final desse vídeo eu vou passar uma informação extremamente importante que você precisa ficar atento a isso. Então, aqui a gente consegue ou trazer os cookies através de arquivo, se a gente gravou em arquivo. Ou basicamente colar aqui, que é o que a gente vai fazer. Então, eu colei aquele cookie que a gente exportou lá da nossa extensão. E aí, consequentemente, eu venho em criar. Quando eu crio ele aqui, ele já vai vir aqui perfil instalado com cookies. Se eu coloco para iniciar aqui, eu vou iniciar ele com o meu perfil aqui. Porque depois eu vou excluir só para fingir informação para vocês fazerem aí com o que você precisa, tá? Esse perfil eu não uso para anunciar. Então, é só para mostrar para vocês. Ele abriu já aqui o usuário comum, né? Que abre para todo o perfil que a gente cria ali no Dolphin. E aí, eu vou colocar aqui Facebook. E aí, automaticamente, ele vai abrir esse perfil que a gente exportou aqui através dos cookies. E que você vai fazer aí no seu. Muitas das vezes, a gente compra perfil de fornecedores e a gente recebe esses cookies e não consegue exportar. Não sabe como que a gente faz isso dentro da ferramenta do Antidolfo. Então, isso também serve para você que está passando por essa situação. Pronto, ó. Vocês podem ver que ele já trouxe aqui o meu perfil sem eu precisar colocar o usuário senha. Então, só com a exportação dos cookies. E vamos à informação importante. Primeiramente, primeiramente, se você anuncia ou deseja anunciar, você precisa ter um bom parceiro aí ao seu lado. E como vocês viram, os meus perfis estão dentro da ferramenta Antidetect Anti-Dolphin. Que é a minha ferramenta parceira aí, aonde eu consigo estar camuflando os dados do meu IP. E também organizando os meus perfis, dando acesso a outras pessoas e fazendo várias funções. Afinal de contas, eu tenho um vídeo aqui no canal, aonde eu explico como você consegue baixar, quais são os passos para você baixar, o que você precisa se atentar para estar utilizando essa ferramenta. Eu vou deixar aqui abaixo, nos comentários, para você conseguir fazer aí no seu computador. Mas a informação que eu comentei lá no início do vídeo, é que quando a gente faz essa exportação dos cookies, tem que se atentar. Porque se você for lá no Chrome e sair do perfil, consequentemente, aqui dentro do Dolphin, ele vai sair também. Então é importante que você, ou quando você pega de fornecedor, por exemplo, esse perfil, você também pegue a senha, o e-mail principalmente, e a senha do perfil. Ou pegue a senha do e-mail para conseguir alterar a senha do perfil, porque se a pessoa deslogar lá, você vai ser deslogado aqui também. Então é extremamente importante que você saiba disso. E é esse espaço que você precisa fazer, muito simples, para conseguir trazer aí um perfil, por exemplo, do Chrome para colocar dentro do Antidolphin através dos cookies. Comenta aqui abaixo se você gostou desse vídeo, ou se você tiver qualquer dúvida também. Vai ser um prazer estar te respondendo. Até o próximo vídeo. Tchau!